Olha o tamanho dessas carpas Lindas né Olha isso aqui Caraca que top Olha o tanto Olha o lugar lindo Natureza Sem palavras Olha o tamanho Acho que dá para pegar tudo Top mamãe Rapaz é que ela lhe dá uns 3, 4 quilos Olha que top Vou puxar no zoom para vocês verem o tamanho dessa Olha Tubarão Linda né Linda né É bonita Falando baixinho aqui Se não ela sai fora As duas top Selu Top demais Tchau Tchau